Música Então quer dizer, é muito difícil, o Corinthians sempre é favorito contra a portuguesa Santista, mas não está isento de tomar surpresas. Boa bola do Nilmar, atenção! O Rafael atrapalhou, mas ficou com a bola! Gol! Rafael Moura para o Corinthians! O Wellington Paulista voltou para marcar, melhor para o Bruno, foi para dentro, tocou para o Elton, levantou! Gol! Rafael Moura para o Corinthians! Deixa para o Edson. Levantou para a área, olha o toque! Gol! Rafael Moura, 47 do segundo tempo! Meteu a cabeça na bola, o goleiro ainda tocou nela! A zaga do Corinthians, do Marinho, passe para o Rafael Moura, condição legal para fazer goleado, olha o Rafael! É de Rafael Moura! Se manda Marcelo Matos, o Elton já disparou, bolão do Marcelo Matos, olha a chance do Corinthians! A tentativa do Rafael! A tentativa do Rafael! Goleiro! Goleiro! Rafael Moura, do Corinthians! Olha que bela bola do Roger, bolão para o Rafael! Invadiu a área, bateu para o gol! Bateu na trave! Goleiro! 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 Rafael Moura, do Corinthians! Olha o Rafael Moura, chegou, clareou! Goleiro! Se mandou lá do lado direito o Ender Olha onde está o zagueirão aí Saiu para o cruzamento para dentro da área Rafael Moura de cabeça Gol Do Corinthians Rafael Moura Ajeitou para ele Ricardinho, agora ele pode bater para o gol Não, ele deixou para o Rafael Moura Gol Rafael Moura para o Corinthians Levantamento do Dilmar, chegou o Rafael Gol Rafael Moura para o Corinthians 47, segundo tempo Vamos ver a presença de novo do Carlos Alberto Limpou bonito, o Carlos Alberto está na área Fez o cruzamento por baixo, toque o gol 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 do Corinthians Rafael Moura diminui em São Januário Olha o Carlos Alberto ganhando espaço, conseguindo fazer o cruzamento O toque salvou, é gol 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 do Corinthians Do Corinthians Goal Rafael Moura Rafael Moura Vira o jogo Domina Roger Boa bola do Roger nas costas da zaga Rubens Júnior, gol Goal 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 Rafael Moura do Corinthians Goal Para de enxergar, não consegue ficar cola aberta Olha o levantamento Cássio saiu Fora sobrou na cara do gol O Borges pode empatar, Rafael Moura GOOOOOOOL Do Corinthians O Borges pode empatar, Rafael Moura